A CIDADE NO BRASIL 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 Aquilo que vocês estão a ouvir é a música que se ouvia em Cascais nos anos 70, 80 e 90. E assim uma música que vai pôr esta gente toda ao rubro. Há uma música que diz muito em Cascais, o Journey, o Don't Stop Believing, por exemplo, mais daqui a pouco. Bora dançar essa música! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que estás a achar aqui do Tamariz Ocean Club? Estou a gostar muito, porque ainda por cima é a primeira vez que venho, desde que é uma nova versão. Está aqui uma grande cliente do Tamariz, que é a Susana, vamos-lhe perguntar o que é que ela está a achar desta noite. Olha, Marta, fantástica, única e indescritível. E para mim que estou em Luanda, como sabes, rever os meus amigos é único e este espaço traz-me imensas recordações e obrigada por me receberem sempre tão bem. Olha aqui a sugestão que deixas às pessoas sobre aqui o Tamariz Ocean Club. Tem que ver-se sempre, porque cada noite é um espetáculo, cada noite é uma aventura. Quando vem, nunca sei aquilo que espera, que é sempre magnífico. Obrigada, é a tal experiência, venham vivê-la. Vamos aqui com o Pedro Oliveira, um dos organizadores desta festa Cascais Revival. Pedro, o que é que as pessoas podem esperar de hoje à noite? Eu acho que as pessoas já estão identificadas com o conceito. Isto é um conceito que já existe. Já fizemos algumas festas e as pessoas já vêm, não vêm a descoberta, digamos assim. Acho que a maior parte das pessoas já sabem com o que é que podem contar. Isto é uma música, não é novidade, já faz parte, é o que nós vamos dizer, faz parte da banda sonora das nossas vidas. Portanto, as pessoas já contam com isso e é um dia de festa, está a ser, está aprovado e esperemos que haja mais. Eu acho que agora só falta irmos dançar para a pista, não é Pedro? Já vamos, já vamos a seguir. Xana, tu tens uma perspectiva dos clientes. Claro que sim. Diz-me lá o que é que achas que eles estão a achar aqui do Tamariz Ocean Club. Eu acho que estão a adorar, acho que estão a divertir imenso, muito mesmo. E estão todos super contentes e alegres. Quem é que são as pessoas mais giras de fotografar aqui no Tamariz Ocean Club? Pai, isso é uma pergunta muito difícil, porque a maioria são giras, pai. Isso aqui é a coisa mais fácil que tem de fotografar aqui. Tens que responder eu, eu! Fabuloso, fabuloso. Está uma noite boa, pesquinha, com ótimos dançarinos, portanto estamos a despertar. E a música? Ótima, também. Todos nós, eu e a minha mulher e o casal amigo, estamos a despertar, portanto está tudo a correr bem. Boa, obrigada! Obrigada! Eu acho que as imagens dizem de facto tudo, não é? Que nesta casa não tem par. Acho que está tudo it. Vejam, vejam. Tchau, tchau! Tchau, tchau!